Olha o Joaçaba roubando essa bola ali, hein? Roubou do Fabinho. Vai tentar o... Ih, perdeu. E o time tá desarrumado no sistema defensivo. Pode ser um bom momento a batida. GOOOOOOOL do Taubaté. Tem contra-golpe, olha o perigo, adiantou demais. Bem, Bruno. E vai puxar o contra-golpe. 4 segundos, tem que bater, tem que bater. Tira de novo a batida. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL de Bruno! Um segundo! Eu escantei o cobrado, e aí teve vacilo. Minha Nossa Senhora, o Taubaté agradece a batida. GOOOOOOOL do Taubaté! O Joaçaba tá no ataque. O Joaçaba vacila. Houve um vacilo do Leandrinho, não sabia se corria atrás da bola ou não. O Júlio abriu pra pegar um voleio na ala e deixou totalmente aberta a defesa. O goleirinho podia ter saído um pouco mais também, mas é isso aí que eu falei, né? Um jogo de erro, né? Quem errar mais, vai perder. Olha o Joaçaba! GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOL do Capitão Júlio! Continência pro Capitão Júlio! Uma batida em diagonal de Ronei! Nonco! Yang sente. Ev!